As andorinhas voltaram e eu também voltei Pousa nos velhos ninhos e um dia que deixei Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta pra casa ferida, machucada, mas volta cansada Com as suas asas de tanta dor Igual a andorinha eu parti sonhando, mas foi tudo em vão Não sei sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz verão Música 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 Música